Não existe nada melhor Do que em ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do Seu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder De Jesus, meu bom pastor Não existe nada melhor Do que em ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do Seu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber A grandeza do poder De Jesus, meu bom pastor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber Ter a grandeza do poder O poder de Jesus, meu bom pastor De Jesus, meu bom pastor Olá, seja bem-vindo Seja bem-vinda Obrigada A esse nosso momento De devocional Aqui nós nos encontramos Em adoração Reflexão E também em orações Ao nosso Deus e Pai Se você tem a Bíblia em mãos Queria te convidar Queria te convidar A que a abrisse Em João 10, 10 João 10, 10 Palavras de Jesus Que diz Assim O ladrão Vem somente para roubar Matar e destruir Eu vim para que tenham a vida E a tenham com plenitude Eu sou o bom pastor O bom pastor Da vida pelas ovelhas Mas O empregado que não é pastor E a quem E a quem as ovelhas não pertencem Quando vê o lobo se aproximar Abandona as ovelhas E foge E o lobo as ataca E as dispersa O empregado foge Porque é empregado E não se importa com as ovelhas Eu sou o bom pastor Conheço as minhas ovelhas E elas me conhecem E assim como o Pai me conhece Eu conheço o Pai E dou a minha vida Pelas ovelhas Essas são palavras do Senhor Jesus Eu sou o bom pastor E o bom pastor Dá a vida Pelas ovelhas Nas minhas práticas pastorais É muito comum Que a gente encontre Pessoas principalmente Quando a gente fala Sobre o batismo nas águas Que dizem que precisam Estar preparadas Ou que não estão preparadas Mas que preparo é esse? Se a prerrogativa das sagradas escrituras É a fé A verdade é a verdade É que muitas pessoas Usam esse argumento Para fugir do comprometimento Com o evangelho E permanecem como estão Como se o batismo Fosse um peso Ou também daquelas pessoas Que fogem da ceia Porque olham para si E veem que não são dignas Que bom Que veem que não são dignas Porque eu e você também Com o pão e o cálice em mãos Fazendo o autoexame Perceberemos que Também não somos dignos Mas qual é o argumento Que está por detrás Qual é o conceito Por detrás disso? É do homem No centro do evangelho Do homem com Os seus méritos Porque assim como Alguém diz Que não está preparado Ou que não é digno Se ele se esforçasse E conseguisse cumprir Deveres religiosos Ou seguir a risca Ritos e rituais Ele se encheria de orgulho E se acharia melhor Do que os demais É verdade É essa ideia Que permeava A mente E a prática de vida Por exemplo Dos fariseus Que Entraram em embates E em debates Com Jesus Por diversas vezes Como por exemplo Quando Jesus Ele cura um cego De nascença E declarou ser A luz do mundo Gente que achava Que poderia chegar A Deus E gente que acha Que pode chegar A Deus Por causa das suas Obras Suas boas obras E assim Se acham no direito De se acharem Melhores Do que os demais Mas gente assim Rouba Mina Destrói Destrói Ou Dá um tiro No coração Do evangelho Pois o evangelho Nos mostra Que Nenhum De nós Conseguimos Cumprir A rigor Toda A lei De Deus E que a lei Mostra Exatamente O caráter Santo Do nosso Deus Mas também O evangelho Vai dizer Que a lei De Deus Tem que ser Cumprida A justiça Tem que ser Feita E que O salário Do pecado É a morte Então Um de nós Cumpriu A justiça De Deus Fez com que A justiça Fosse satisfeita E esse Um de nós Tomou A nossa Miséria Sobre si Morreu Em nosso Lugar Para que Pudesse Nos reconectar Com um Deus justo E que ao mesmo Tempo É um Deus Amor Quando Jesus Diz que O ladrão Vem somente Para roubar Matar E destruir É exatamente O conceito Equivocado Da relação Com Deus Que pesava E roubava Do povo A alegria De estar Diante de Deus Ou a satisfação De ser De Deus Matava A expectativa De comunhão E destruía A A satisfação Jesus Ele diz Eu vim Para que vocês Tenham vida E a tenham Em abundância Eu sou O bom Pastor Que dá A vida Pelas ovelhas Aqueles que estão Interessados Somente em Resultados Quando vem O lobo Não são Pastores Mas quando vem O lobo Se aproximar E você se lembra Que O lobo Ou a loba É símbolo De Roma Os dois irmãos Que fundaram Roma Conta-se a história Que foram amamentados Por uma loba Romulo Romulo E Remo Jesus está fazendo Pegando o gancho E dizendo aqui Há um sistema De opressão Sócio Político Cultural E religioso Pesando sobre Israel Mas eu digo Que Esse sistema Proporciona Furta o povo Mata E destrói Mas eu vim Para que tenham A vida E a vida Com abundância Aqueles que só Estão Preocupados Com resultados Ou aqueles Que só querem Aparecer Por fora São bela Viola Mas por dentro São pão Bolorento Quando vem a opressão Sócio-política Fogem E deixam as ovelhas À mercê Do lobo Da loba Mas eu Eu sou o bom Pastor Conheço as minhas Ovelhas E elas me conhecem Como o pai Me conhece Eu também O conheço E dou a minha Vida Pelas minhas Ovelhas Olha o que Jesus Está dizendo aqui Eu reconecto Os homens Com Deus Eu abro O caminho Para a presença Do pai É a partir É a partir de Jesus E da fé Em Cristo Do seu sacrifício Do seu amor Que nós estamos Em comunhão Com Deus Jesus É o nosso Bom Pastor Que tal eu e você Desfrutarmos do cuidado De Jesus Da comunhão Com Deus E da ministração Sobre nossas vidas Do Espírito Santo Afinal A vida que o Bom Pastor Vem nos dar É uma vida Com qualidade divina Uma vida plena Uma vida com abundância Vamos orar? Que bom Deus É sabermos Do teu amor É reconhecermos O teu favor É olharmos Para a cruz E vermos Em Cristo Jesus O nosso Bom Pastor Que nos apacenta Que nos cuida Que nos nutre Protege E que nos coloca Diante da tua presença Obrigado Deus Por tão grande amor Misericórdia E paz contigo Que temos E é nessa paz contigo E colocamos a nossa vida Diante do Senhor Pedindo que Endireite Os nossos caminhos Nos encha Do teu Santo Espírito E nos leve A estarmos Alegres Constantemente Pela obra Redentora Na cruz do Calvário Proporcionada Pelo sacrifício De Jesus Que essa comunhão Que essa comunhão Com o Senhor Venha fazer Toda a diferença Por toda a nossa vida Nós Clamamos a ti Paz Alegria Comunhão Para a glória Do teu Santo Nome Jesus Em nós O teu Espírito Nos conduzindo E a tua bênção Sendo real Em nossas vidas Clamamos a ti Em nome Em nome Do teu Filho Amado Jesus Cristo Debaixo da ministração Do teu Santo Espírito Que assim seja Amém E amém Deus abençoe a sua vida A sua família E a sua casa Te convido A que você Se inscreva No nosso canal Se inteirando Aqui Com o nosso conteúdo E a gente Vai se encontrando Por aqui Em nossos momentos De devocional